E hoje a gente tem receita de pão de fubá, esse pão com essa aparência rústica, mas muito fofinho, muito fácil de fazer, tenho certeza que vocês vão amar. E a gente começa aí colocando o leite levemente morno na bacia, acrescento um sachê de fermento biológico seco, o açúcar e vamos misturar. Eu já vou colocar aí um pouco da minha farinha e continuo misturando, até dissolver toda essa farinha e deixar bem lisinha. Agora eu vou juntar o óleo, uma colherinha de chá de sal e dois ovos. Vamos misturar mais um pouco. Agora a gente já pode entrar com o fubá e vamos mexendo aí com o fuê ou com uma colher de pau, até ficar bem homogêneo. A receita completa eu tô deixando na descrição do vídeo. Um pouco mais de farinha e a gente continua aí mexendo até misturar bem essa farinha. E a massa vai ficando pesada. A gente coloca mais farinha. E agora a gente continua aí misturando com as mãos, até agregar toda essa farinha. E deixar tudo bem misturado para que o nosso pão fique bem macio, bem fofo. E é assim, a gente vai mexendo para lá e para cá, até a massa se agregar toda e aí sim a gente passa para a bancada. E a gente vai sovando. A massa fica muito macia, mas a gente não vai ficar agregando farinha nessa massa para ela não pesar. Se necessário, a gente apenas unta a bancada com farinha. E a massa já não gruda mais na bancada, não gruda nas mãos. Observem aí que ela tá bem lisinha. A gente já vai colocar essa massa para descansar. Agora é só a gente cobrir e procurar um lugar aí quentinho na cozinha. Deixar ela descansando de 20 a 25 minutos. E eu deixei aí 25 minutos. A massa já desenvolveu bem. Eu vou estar dividindo ela em duas partes. A gente não vai precisar de rolo. Muito fácil de fazer esse pão. Se quiser fazer pães pequenos, é só bolear vários pedaços, né? Para fazer vários pães. Eu quero dois pães grandes. E olhem, gente, a massa tá tão macia que eu tô tendo dificuldade de bolear ela. Mas é muito simples. A gente só faz isso aí. Faz uma bolinha mesmo. E já coloca na assadeira. Eu polvilhei a minha assadeira apenas com farinha. Agora com uma faca bem afiada, eu vou fazer uns cortes. Esse corte, ele ajuda a assar melhor o pão por dentro. Porque ele é redondo e ele vai crescer mais. E pode ficar cru por dentro. Vocês podem também tá fazendo o corte em forma de cruz. E pra dar um toque final pros pães ficarem aí bonitos, eu vou polvilhar um pouco de fubá. Eu vou cobrir novamente e deixar os pães dobrar de volume. Ficou 1 hora e 20. E ficaram assim os pães. Levei ao forno por 50 minutos. E olhem como ficaram bem douradinhos. E também, pessoal, observe que eles racharam. Todos os dois racharam por conta de eu ter feito os cortes aí muito raso. Mas ficou bem assado e muito bom esse pão. Olha a massa dele como fica maravilhosa, gente. E me contam, o que acharam dessa receita? Eu adorei! Muito obrigada por ficarem comigo até o final do vídeo e até o próximo!